Evangelho de Mateus capítulo 20, versículo do 1 ao 16 Jesus disse, o reino dos céus é como um chefe de família O chefe de família saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação de uva E fez acordo com alguns trabalhadores por um denário por dia para trabalhar em sua vinha Essa é a parábola dos trabalhadores na vinha O interessante desta parábola é que Jesus compara o reino dos céus com um chefe de família Um chefe de família que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua vinha E ele fechou um acordo com os trabalhadores por um denário por dia para o trabalho O denário romano era uma moeda de prata que representava o salário diário comum de um trabalhador em Israel Um salário mínimo Ninguém sabe calcular corretamente quanto valeria hoje em reais A bíblia do pregador Jimmy Swagger converte nos dias atuais para 40 dólares Ou seja, aproximadamente 200 reais brasileiros Se estes trabalhadores trabalhassem por 20 dias de segunda a sexta Eles ganhariam cerca de 4 mil reais mensais Seria um salário mínimo para estes trabalhadores que trabalham na vinha Esta é uma parábola que compara o reino dos céus com um chefe de família E o chefe de família está oferecendo 4 mil reais por um trabalho comum Esta é uma parábola que faz uma comparação com o reino dos céus e um chefe de família E o chefe de família pagava mensalmente 4 mil reais para um trabalhador comum Obviamente, comparando com os salários terrenos Podemos chegar à conclusão que ele é um Deus justo Quando chegarmos no ápice que seria o reino eterno de Jesus Desfrutaremos de bênçãos A qual a bíblia relata Que os olhos humanos jamais viram E os ouvidos humanos jamais ouviram O que Deus tem guardado para os seus filhos Ou seja Quando estivermos vivendo a nossa vida eterna com Jesus Com Deus Lá vai prevalecer a justiça de Deus Mas aqui nesta parábola Jesus faz uma analogia com a justiça terrena A justiça dos homens Acerca de quanto valeria um trabalhador Aqui Jesus tem que fazer uma comparação Acerca do que nós vivemos Da nossa realidade E perante a nossa realidade A justiça de Deus Mesmo aqui na terra prevalece A justiça de Jesus Jesus sempre prevalecerá Sobre a nossa justiça E sobre a justiça dos homens Trabalhar para Jesus Viver para Jesus Sempre vai valer a pena Porque ele sempre vai ser justo conosco Jesus ele é justo E ele mesmo fala em Mateus capítulo 11 versículo 28 Vinde a mim Todos os que estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E encontrarei descanso para as vossas almas Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Você precisa conhecer a justiça de Deus Você precisa viver sob a justiça de Deus Você precisa viver com Jesus E a parábola continua E saindo novamente Próximo das nove horas Viu outros que estavam ociosos Ou seja, sem trabalho, sem ocupação E disse-lhes E de vós também para a vinha E dar-vos-ei o que for justo E eles foram Eles foram acreditando Deixando pagamento a critério do dono da vinha Confiaram na justiça do dono da vinha E a palavra continua dizendo E saindo O chefe de família outra vez Aproximando-se ao meio-dia E às três horas da tarde Fez da mesma forma E contratou outros trabalhadores E por mais uma vez Saindo perto das cinco horas da tarde Encontrou mais pessoas que estavam ociosas Ou desocupadas E disse-lhes Por que estais ociosos todo dia? Eles disseram-lhe Porque nenhum homem nos contratou E ele disse-lhes Ide vós também para a vinha E tudo quanto for justo Vós recebereis E por mais uma vez Os trabalhadores confiaram No chefe de família No fazendeiro Que não informou Quanto eles ganhariam Informou somente Que seria o justo O que Jesus está nos dizendo Através desta palavra Pessoas ociosas Pelo caminho A qual O chefe de família encontrou E perguntou Por que existais ociosos? E eles responderam Porque nenhum homem nos contratou Aí eu vejo a justiça de Deus Nas nossas vidas Que enquanto o homem Não tem poder Para te dar o teu milagre Para abrir as portas O nosso Deus está dizendo Hoje Venha trabalhar na minha vinha E eu pagarei o que for justo Deus está te chamando Através desta palavra Venha trabalhar para o reino de Deus Jesus hoje está te contratando Para trabalhar no reino de Deus Pois a comparação da vinha Era com o reino dos céus As uvas eram uma das culturas Mais importantes do Israel antigo De tal forma que Israel Foi muitas vezes referido Como vinha ou vide de Deus Vinha representa a atividade A atividade do reino neste mundo E o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré Está te contratando Para trabalhar no reino neste momento Ele vai abrir as portas Ele vai te conduzir a vinha A tua ociosidade vai cair hoje Esta ociosidade vai ter término neste momento Fique aguardando Porque em breve vai se abrir as portas Vai abrir a porta da pregação Vai abrir a porta do louvor Vai abrir a porta da oração Vai abrir a porta do reino de Deus Vai abrir a porta espiritual Para o teu ministério Tudo aquilo que estava parado Em nome de Jesus Vai ter andamento Através desta palavra Deus te entrega a chave A dagassu demanda Deus te entrega a chave espiritual Deus te entrega a chave Para trabalhar no reino de Deus A ociosidade machuca A ociosidade ela humilha A ociosidade fere A ociosidade mata espiritualmente Mas nesta palavra O poder de Jesus está te renovando O poder de Jesus está te ressuscitando O poder de Jesus está te abrindo as portas O poder de Jesus está te contratando Porque tu és um trabalhador valoroso para Deus E ele vai te pagar com justiça Receba de Deus nesta noite A cura espiritual Receba o renovo Porque Deus ele vai abrir as portas Na vida espiritual e na vida material Deus vai abrir portas de trabalho Para quem está ocioso Se você crê nesta palavra Meu irmão Receba ela Porque o nosso Deus Ele é especialista em abrir porta Onde não tem porta Tem portas que o homem não consegue abrir Mas a porta que Deus abre Ninguém fecha E a porta que Deus fecha Ninguém abre Deus vai te abençoar Meu irmão Esse estado de humilhação Tem um ponto final E o ponto final escolhido por Deus Foi hoje Vá em paz E trabalhe